Dia de vitória, você crê? Eu crê. Pode soltar aí, irmão. Acha 14. Acha 14. A 15. Errei. A 15. Volta a 15. Essa aí é depois. Isso. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ó Deus, vem tocando os corações neste lugar do Deus. Fala, ó Deus, o coração de cada um. Vai amanhecer O sol vai brilhar A noite passada Não vai mais voltar Vai amanhecer O sol vai brilhar A noite passada Não vai mais voltar Já amanheceu O sol já brilhou Cante, adore Exalte ao Senhor E levanta Adora E canta Pois chegou a tua hora E levanta Adora E canta Hoje é dia de vitória E quer glória Deus ainda com a vitória Se você quer, tem glória Aleluia! Muito eu sofri Essa é a minha vida Mas perceberei Em tua palavra Nada Firme eu fiquei Nos momentos tristes Agora eu Eu perceberei Olha só E se hoje eu estou aqui Quem foi? Foi Jesus Eu sei Mas agora E levanta Agora Agora E canta Porque chegou a tua hora E levanta Agora Agora E canta Hoje é dia de vitória Valeu meu Jesus O Senhor pode entrar uma noite Mas a vitória vem Alguém é seu Muito eu sofri Mas perceberei Na oração da palavra Em tua palavra Firme eu fiquei Nos momentos tristes Nela eu me abrirei E se hoje eu estou aqui Irmão Foi Jesus Eu sei E levanta Agora E canta Pois chegou a tua hora E levanta Agora E canta Que hoje é dia de vitória E levanta E levanta Aleluia Jesus Eu vou te arrepender A minha vida do Senhor Aleluia Porque o Senhor é contigo Não temas Ele é quem te fortalece Ele diz que não temas Eu te vai contigo Não me assombra De qualquer um som É o Deus Aleluia E me assombra Você é os meus inimigos E você Será mais que meu Senhor Que é isso Em nome de Jesus Vamos cantar todo mundo Já entenderam E levanta Sai que vejo Sai que vejo Agora E canta Porque chegou a minha hora Diga A minha hora E levanta Agora E canta Hoje é dia de vitória Hoje é dia de vitória Hoje é dia de vitória Vitória Olha, já amanheceu Tá bem?